Minha querida Ana Furtado, por acaso você está vendo aquela fumacinha ali ao longe? Ao longe? Eu tô... O que é aquilo? Você fica com medo, não fica com medo não, aquilo ali... Brigada de incêndio? Não, que brigada, aquilo é a mensagem indígena que Indio Cleverson mandou. Olha, você pode ficar muito tranquila. Como é que você sabe disso? Ana, anos em Niterói fazendo o curso de aprender a ler sinais de fumata, pelo amor de Deus. Fala sério, fala sério. Então o que que tá falando ali? Que vai começar a novela rala-rala? Acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Na semana passada, Bastos, o capataz demoníaco, tava prestes a passar o serol no Indio Cleverson. Vambora completar o serviço, minha gente. Eu tenho o direito a dar uma telegrama para a Anistia Internacional. Como eu ia dizendo, dona Nanata, o delegado Ivanhoé quer que eu dê um curso noturno só para adultos. Bom, professora, se a senhora quiser dar, pode dar, mas eu vou logo lhe avisando que nós já não temos mais verba para isso. Dona Romata, Raimunda. Os jagunços de Dona Menina captaram o Indio Cleverson. Só não precisa me ajudar. Nós também não temos verba para isso. A seguir, cenas do próximo capítulo. Com sua licença, dona menina. Já completamos o serviço. A gente pegamos aquele indio sujo e joguemos ele numa piscina cheia de escorpião. Até que enfim, cê fez alguma coisa que peste o idiota. Vamos, empurra minha cadeira. Já. Vamos. Eu quero ver esse negócio com os meus próprios sonhos. Você é de... de escorpião. Você também é de escorpião. Você também é de escorpião. Pastor, o que é isso?